Confesso que eu pensei com o Francisco Costa após a primeira volta da fase da adaptação deste indoor ao Eros Bowl. Francisco, ele é um adversário complicado, um jovem com potencial. Como é que o Ronaldo diz que passa a este primeiro e volta das gols de líderes? Assim, ele tinha boas armas, tinha um bom serviço, uma boa direita. Ele acho que está um bocadinho mais rodado a este nível, especialmente, diria que rápido indoor ainda favoreceu ainda mais. Eu também gosto de jogar em rápido indoor, mas o poder de fogo dele foi um bocadinho superior ao meu hoje. E especialmente senti que ele estava muito mais no ritmo, estava muito mais habituado a esta velocidade de bola do que eu. E eu não estou tão habituado a jogar a este nível. E pronto, é uma boa experiência para subir o meu nível. Não, eu já tinha, eu normalmente vejo sempre no dia anterior vídeos do jogador, eu sabia o que ele fazia e sabia o que é que... Apenas, pronto, uma coisa é saber o que ele vai fazer, outra coisa é lidar com a velocidade da bola, lidar com um serviço que venha a 200 ou 210, ou seja o que for. E pronto, ele executou bem, executou melhor que eu, especialmente. Não surpreendeu, pronto, apenas executou melhor. Primeiro dia do ano, portanto, primeiro encontro do ano, queria-te saber um conceito que desse encontro, apenas um início pré-época, final, amanhã, também, com a questão de estar municípios, como é que estás? Assim, eu programei a minha pré-época, tendo em conta que iria começar a competir agora, sendo que daqui a poucos dias voltarei a competir outra vez, só que do outro lado do oceano. Mas pronto, programei a pré-época dessa forma, ou seja, já estou no final da pré-época, já fiz a parte física, já estou numa parte de começar a ganhar ritmo de competição. Senti-me que, até me senti bem em campo, apenas, pronto, a velocidade da galera é um bocadinho superior e por isso é que me deixou um bocado desconfortável e causou mais erros. Portanto, salvo a ti a medir-te que este pessoal jogava 10 de torneio, não é o espaço básico? Sim, sim. Tu encaraste este torneio também para, enfim, pré-época, como o que estás a dizer, ou como o que estás a dizer? Pá, sou-te sincero, eu, a pré-época estava a correr muito bem, eu estava a sentir-me muito bem na pré-época e, por acaso, vinha com algumas expectativas para este torneio. O meu objetivo até era adiar o máximo possível ainda para os Estados Unidos, porque estava-me a sentir realmente bem. Sabia que o primeiro encontro ia ser o mais difícil, sem dúvida alguma, porque é sempre mais difícil adaptar à competição, adaptar aos cortes, adaptar às bolas, apesar de já ter alguns dias de treino em cima, mas não é sempre a mesma coisa. Pronto, infelizmente, não consegui passar do primeiro jogo, mas, pronto, mais aprendizagens. As condições acertam também, como tenho que me dizer, tu és a primeira notarquia da Liga Nacional, ganhaste a Liga Nacional com os equipos, e tu tinhas, de facto, tinhas algumas expectativas, mas o adversário não foi argumentado, mas a minha questão, completamente, é que tu jogaste duas vezes o maior, portanto, é a terceira que jogaste para a final de ano, e, obviamente, nós, como sempre, não o mostras para aí, como ninguém gosta, mas deu-se a perder, que estavas, de certa forma, à espera de perder a Maia, com o Centro de Gabatí, de apostar-se tão à vontade, como é que lindas-te um pancota aqui, em condições que deveria ser tão melhor? Assim, eu, lá está, eu senti, este foi um jogo completamente diferente da Maia, eu da Maia tinha chegado há 24 horas da Tunísia, bolas de técnico e fibra que eram completamente diferentes, condições que eram completamente diferentes, eu na Maia senti-me um peixe fora d'água. Hoje, aqui, eu senti-me que estava nas condições bem, senti que podia ganhar este jogo, que podia ganhar o próximo jogo a seguir, eu senti que podia fazer o que eu conseguisse, porque, assim, é uma questão de adaptação, lá está, o que eu já disse, da bola mais rápida. Sinceramente, hoje, fiquei muito mais chateado de perder este jogo, muito mais, estava muito mais chateado de perder este jogo, porque, lá está, as expectativas eram mais altas, acreditava cada vez mais que podia fazer coisas boas, as indicações dos treinos eram muito positivas, infelizmente não correu da forma que eu queria, mas também é uma forma de aprender e fazer melhor da próxima vez. E quando, mesmo com essas expectativas todas, perder um ano de século, quando eu pedi um ano de jantos, ajuda também a tomar um pouco do lado, ou a gente não? Não, propriamente. Assim, aqueles 15, 30 minutos a seguir ao jogo, não é tenu a todo. Depois, agora, em principal à noite, vou rever o jogo, e vou tentar perceber o que é que realmente ele fez melhor. A minha opinião, ele, pronto, quando ele precisava, tinha uma mudança acima que eu não tinha, foi o que eu senti. Do fundo do campo estavam-nos bastante equilibrados, a esquerda dele era um bocadinho mais sólida que a minha, mas quando ele precisava de sacar uma direita extraordinária, ele conseguia puxar essa mudança. O serviço, eu até senti que me servi bem, apenas eu tive 51%, ele teve 70% de meus serviços. 19% de meus serviços é uma diferença absurda. Eu joguei 25 pontos no segundo serviço, ele jogou 10. É uma diferença muito grande. Mas lá está, eu acho que o serviço também está no caminho certo, e só tenho que, pronto, treinar, treinar, treinar para subir a porcentagem. Nós temos falado, também, que está me dando muito para o lente, que vai agora, porque é que está na próxima semana mais no possível. Como é que são as próximas semanas, vários meses, em teres de tênis e em poucos, em teres de semana? Sim, é praticamente, falta-me uma aula, é muito pouco. Mas, em termos de tênis, pronto, eu vou, tenho, estive a planear mais ou menos o que é que eu vou fazer nos próximos seis meses. Tenho os encontros das universidades e tentar planear para evoluir o meu tênis nesse sentido, porque, às vezes, é fácil perder-se no contexto da equipa, porque, pronto, como é óbvio, a minha prioridade quando eu estou lá é que a equipa ganhe, mas também quero desenvolver como jogador e, portanto, tenho que ter um planeamento um bocadinho mais individual e tentar ajudar a equipa ao máximo, mas também conseguir que eu, no futuro, consiga evoluir para ter o sucesso quando voltar dos Estados Unidos. Mas, se trata-se a própria profissional? É, praticamente, porque, lá está, vou ter uma aula, mas a aula é, basicamente, durante a hora do meu treino de equipa, portanto, o professor deixa que eu assista a aula online, por isso, basicamente, não vou ter a aula. E o Carlos para conseguir competir também? Ou seja, no TVE? Não, não, agora só depois, só no verão. Agora, nesta altura, até segunda semana de Abril, até à Páscoa, temos todos os fins de semana jogos, por isso, é sempre a Abril. Depois, acalmo um bocadinho e, depois, lá voltarei em Junho. Então, Paulo, também, vamos ver, está a desmação de aulas? Pelo que eu estive a ver, eu acho que, se fossem as mesmas datas, seria o Challenger aqui da Oeiras de Terra Batida. Também, lá está, se eu entrar, se não entrar, se conseguir, se puder ter a oportunidade de ter o Alcar, depende de muitas coisas. Mas, lá está, também não sei qual é a data ao certo, porque ainda não foi oficializada qual é a semana ao certo, por isso, pode ser aí, ou então, depois, pode ser só nos features em Ideia à Nova. Em princípio, a base é Portugal, sim. Eu gostei muito da experiência nos Estados Unidos e, por isso, é que vou voltar. Estou muito grato pela oportunidade que me deram. Mas, mentalmente, não é fácil gerir, não é fácil, porque são seis meses. Eu gosto muito de viajar, mas, até certo ponto, chegas ali a uma fase em que, pelo menos é o que acontece a mim, há pessoas que eu conheço que não acontece, mas, a mim, o que acontece é que chegas ali a uma fase em que o cansaço mental já é tanto, que já é muito difícil conseguires ser produtivo a jogar ténis, ser produtivo na escola, é muito difícil teres um processo evolutivo em que a tua cabeça não permite que isso aconteça. Eu dou o meu melhor, mas é uma das razões, porque acho que faz mais sentido eu ir para Portugal, em que tenho mais, de certa forma, tenho mais conforto, mas não é bem por causa disso, é por ter mais clareza mental e conseguir estar mais concentrado no meu objetivo. Falcamos nas seis meses, fez essa oportunidade do curso para trabalhar, em que, por exemplo, falta algum tempo, mas, ao mesmo tempo, não é assim tanto tempo. A última vez que falaste igual, por exemplo, se eu estava numa situação, ou estava numa situação parecida por tudo, já estava, assim, um pouco perdido, em relação ao que havia de fazer, em relação ao treinador, lá, sobre isso. Tomas, já pensas nisso? Como é que vais... Enfim, onde é que vais treinar, treinador? Já pensas nisso? Sim, por acaso, nos últimos tempos, tenho tido muitas questões sobre isso, mas ainda não... Para já, a base, se tivesse de decidir hoje, a base é a Maia. Eu gosto muito de trabalhar com o João e com o meu preparador físico, o António. Eles ajudam-me muito e, para já, neste momento, seria esse o caso. Agora, depois, a questão também é ter pessoas para treinar, não é? Porque, lá está. Da mesma forma, aqui eu volto dos Estados Unidos. O Tiago Silva, por exemplo, vai para os Estados Unidos, que é normalmente com quem eu treino mais. Tenho o Fábio também, que treino muitas vezes com ele, mas, lá está. Ele, às vezes, vem para Lisboa. Pronto, vamos indo e vamos vendo. Estamos aí um bocadinho ainda a ver como é que as coisas desenrolam-se, mas, para já, se tivesse de decidir, era a Maia. Já fazes contas na Maia diante do treinador e... Já, mas isso eu sempre fui muito cuidadoso com a parte do dinheiro e, então, sempre tive um bocadinho de gestão sobre isso desde... Lá está, desde para aí, desde os 20 anos, eu sempre percebi muito bem o que é que envolvia ser profissional e, então, tenho um bocadinho de ideia, assim, disso. Mas, acho que, quando for a mesma série, ainda vou perceber melhor. Já estamos contas a treinador para não perder. Não, não, não. Para já ainda não. Para já, pronto, é como eu disse, eu estou com o João e estou bem e o João ajuda-me imenso e o preparo físico com o António é fantástico e ele está sempre disponível e vê sempre... Até os meus jogos que são às 6 da tarde nos Estados Unidos e às 2 da manhã daqui e ele lá às vezes já estava mandando mensagens e dizia Francisco, pá, não estava a servir bem hoje. Não, ele é impecável, impecável. Para já, eu estou muito contente com eles. Obrigado, obrigado.